Equipes de socorro resgataram neste domingo 11 mineiros presos há duas semanas em uma mina de ouro na China. Outros dez trabalhadores permaneceram soterrados em uma verdadeira corrida contra o relógio para salvar todos os envolvidos. Os casos críticos vêm antes dos mais leves, que é o princípio do resgate de acidentes em minas. Os casos graves foram retirados primeiro e os demais estão em melhores condições físicas e psicológicas. Os socorristas tentam há duas semanas resgatar os trabalhadores presos a centenas de metros no subsolo e ameaçados pela elevação das águas. Graças a um cabo metálico introduzido por meio de um duto perfurado na rocha, os socorristas conseguiram enviar alimentos, remédios e telefones aos mineiros. Um dos profissionais presos não resistiu aos ferimentos sofridos e morreu na semana passada. Na sexta-feira, as equipes de socorro estimaram que devem levar pelo menos duas semanas para libertar todos, apesar do ritmo frenético dos trabalhos de perfuração.